Música 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 Ora, pois pessoal, sou o CC Kobe e sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Black Flag Assassin's Creed 4. Vamos então seguir aqui a nossa história, vamos seguir aqui o James Kidd, vamos lá então, na loucura, bora lá, onde é que está o Kid, cá está ele, bora lá, é tão Kid, o que vais a correr velhote, vem lá calma, oi, Jesus, como o Cacho fez aquela bocaria, faço a mínima ideia, o homem é bom, opa, oi, isso, siga, opa, oi, oi, e já está, então, e agora eu que me passo, pá, raste a partam, puto, o caminho de frente está bloqueado, isso é uma porta, eu acredito, sim, deve haver alguém aberto, um mecanismo, alguém, como o Capitão, olha, tem aqui um mecanismo, um mecanismo, um mecanismo, ora, então, puto, aproxima-te do mecanismo da porta, pois é, como que me aproxima-me do mecanismo da porta, chavão, essa que é essa, ora, então, pois puto, mas eu acho que o para chegar ali acima também, não é, não sei, vamos lá ver se consigo, opa, esse, dá-lhe, há alguém da Edward, boa, não custa nada, como se não houvesse amanhã, oi, raios, este puto, também, himself Kanan, oi, gaspa aí, van18, georah, e��, então, Institute , georah,io, ok, ok, This.. E já está, Pensou fácil, e foi, é verdade, foi fácil, é verdade, é fácil, Os templos estavam procurando-lhes. Até que você vim e olhassem as coisas, era nós procurando-lhes. As mecanismos de porta do lado, por favor. Vamos encontrar outro caminho ao redor. Seguindo-lhe, cara. Estes gajos, pá... Opa! Bem, e agora? Ah! Então o homem desce-me assim? Bem, que se alixe. Seja o que Deus quiser. Uou! Ah tão! Onde é que ele foi, pá? Ah, o homem foi por baixo da água. Então vá. Vamos fazer o mesmo. Pergulha! Esse! Lindo, que bonito! Bora, bora, bora! Bora! Dá-lhe, tu consegues. Esse! Ainda está a pintar? Fui! Fui! Certo de te curtir, filho! E lá vai o gajo outra vez. Jesus Christ! Onde é que o puto foi agora? Ah, foi para ali. Bora! Tá limpo! Tá limpo! Tá limpo! Tá limpo! Tá limpo! Certo! Temos de alcançar ali em cima. Temos de alcançar ali em cima. Temos de alcançar ali em cima. Certo. O que que está esperando no final deste caminho, melhoria ser valido o meu tempo. Isso depende de você. O que é isso? O que é isso? Eu estou fazendo o que você vai vir a cabeça de cabeça de cabeça. Eu só espero que ele não tenha se reconhecido. Eu não me lembro de mim? Não me lembro de mim. Isso... Este gajo é maluco. Ah, eu tenho de ir sozinho! Ah, pronto! Tá bem! Ok, então... Então, o Camandro... Será que eu consigo trepar aqui? Ou será que é trepar ali? Cê lá. Vamos tentar trepar ali então. Salta, não quis saltar porquê? Será que aqui sobe? Não, não sobes! O caixa aqui não quer subir... Ok, não quer subir, não quer subir... Não se pode pedir muito mais! Sobes aqui, que se alis! Ok... Esperemos que ele perceba... Ah então... Vamos tentar novamente... Isso... Continua para cima... Bonito, gostei... Ok... Estou a gostar... Lindo! Boa! Dá-lhe, estás quase! Tu consegues! Você não pode fazer! Dá-lhe! Ai! Ai! Foi fácil, pá! Foi fácil! Pareceu mais difícil... Bem... Agora é para a linha, né? Então bora lá! Gostou um bocadinho... Que é um bocadinho inclinada! Resolva o passo desta tarde... Resolva o passo desta tarde... Um grande praia... O seu mestre vai me perguntar para beber... Mas não é como o homem que chamam de Sade... Desculpe de dizer... Estas frutas estão ligadas... E um mais pequeno resultado... Estas statues são como as que já vimos antes... Estas fotos estão ligadas... Ok... Então vamos rodar... Estas fotos estão ligadas no chão... Não é da mesma forma... Há uma correspondência... Mas o que? Há uma diferença entre esses animais na estatua... E eles no chão... Vê-as? Ah... Pronto... Então... Um grupo é predator... O outro é prey... Qual predator vai com qual prey? Essa é a pergunta... Certo... É a sua correspondência... Não é um predator com a prey... Hum... Espera lá... Então como é que eu faço isto chaval... Não estou percebendo nada... Estão ver... Ok... Isto está a mais... Isto tem que sair daqui... Oi... Não estou percebendo nada deste... Não... Não... Tem de ser... Assim... Agora solto... Tem de fazer qualquer coisa... Ah... Oh não... Deve ter de ter para aqui... Para acima... Para meter acima deste... Não... Já... Já percebi... Já percebi... Já percebi... Ok... Então temos dois lá em cima... Não é? Então... Vamos... Meter o azulinho aqui... Olha... Pronto... Larga... E agora vamos outra vez aqui... Então... Trepa chaval... Faz a ver... Ou que comes... Pois é... Exato... Desce aqui... Limpinho... Pronto... E agora? Espera... Ah... Não... Ainda tenho que fazer mais... Espera... Era fácil demais... Claro... Então... Vamos virar agora até... O vermelhinho... Oi... Oi... Não... Whatever man... Ora... Ok... Só preciso deste... Larga aqui... Trepa aqui... Dá-lhe... O país desce... O outro sobe... Eu salto... Damos a volta... Ok... Tá bom... Solta... Vamos este lado... Trocar para este... Ok... Hum... Tá básico... Tá básico... Vamos rodar mais um bocadinho... Pessoal... E agora sim... Está resolvido... O enigma... O enigma da estátua... Onde é que ele vai? Salta para a estátua... Exatamente... Está trancado... Jesus... É ele... O sage... Mas... Ele deve ser... Huitas anos... Mais... Mais... Você é certeza que é ele? Sim... É... É os olhos que marcar ele... Os templos disseram por que eles queriam o sage? Eles tiraram algum do seu sangue... Eles tiraram algum do seu sangue... Nesse pequeno cubo... Como este... Ai... Hum... Eles queriam perguntar-lhe sobre o observatório... Mas ele escapa... Ah... Estamos terminados... É... É... Bem... Vamos então... Fazer mais uma missão no instantinho... Que diabos eu só vim lá... Vim lá... Jim... E aí, vamos dar esse atraso, Jim. Deixe isto para mim, mental Eles também tomaram Eduard's crew, eu pergunto o que as suas vidas são validas para ele Toma isto, você não atrairá atenção e toma poucas vidas Temos então uma zarabatana Que dá para silenciosamente afirmar nos carameles Basta equipá-la, L2 e depois dispara com o R2 Prima triângulo para disparares instantaneamente contra um inimigo Muito bem, espetáculo Espetáculo Está ali mais um E ali outro Mas eu vou pegar essa tal para baixo com o pé dele Ok Ok Estão ali 3 ou 1 E aí está ali meio dos idelos Bem Como é que eu vou fazer isto? Pá Isto aqui é que dava logo Bem Primeiro temos que mandar aquele caraças E depois este E depois este Não, este está do outro lado Você viu este templo? Está passivo Oi Estou me perguntando se este é full de ouro e jade e tal O momento é que vem-me aqui Tem que ser, não é? Onde mais os Degos vão conseguir? Quase que eu fui embora Onde mais os Degos vão conseguir? Jesus Isto vai ser difícil, velho Ah, está muito longe O que é que eu hei de fazer? Este está mesmo aqui, mano Há uma vez Será que posso ir tripá-lo para cima e o FEMBRAMI este?" É você então! Para parar! Escalt, calte e dorme TUM Já foi E agora? Vamos tentar Fiembrar nestes caramelos Primeiro neste Depois naquele Depois neste E agora neste vem aqui a Sir já Pumba Está tudo a dormir já Espetáculo Tudo a dormir, vamos lá então Então, vamos chaval Jampa Faz-te a ver e deixa a bala É alto, eu sei, mas cacau nisso Consegues Confio em ti Deixaste-me todos a dormir, certo? E estes... Libre-te aos prisioneiros Muito obrigado, mas sem desculpa Muito obrigado também para ti Eu tenho um golpe Ah, sacana Ah, não Tome, toma Toma, toma Toma, toma Pimba Pimba Toma 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 façam youtube.com.br para poderem entrar no canal e depois fazer assim a subscrição deixem também os vossos comentários as vossas sugestões para novos vídeos para a semana teremos então mais Assassin's Creed espero que tenham curtido, daqui é tudo, C.C.C.Kobi, eu, Overnaut fuiiii já, 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 já